Música Fala meu povo, tá no ar Caixa de Música sim, em pleno feriado, afinal a mensagem de esperança Música não pode parar, Novo Tempo não para, então que bom que você tá com a gente Ligadinho no nosso programa, sendo abençoado pelo que já passou por aqui Agora chegou a nossa vez, chegou a vez do Caixa de Música Pra invadir a sua casa, sua vida, seu coração Enfim, invadir onde você tá por aí Pra preencher esse espaço com lindas melodias que vão passar e sempre passam por aqui, né? De segunda a quinta, sete e meia da noite é o nosso encontro marcado Você que é um telespectador assido da TV Novo Tempo já sabe Mas não custa lembrar porque eu sei que sempre chega gente nova por aqui Então já sinta-se parte da família Você que tá me assistindo pela primeira vez e pode voltar amanhã e depois de amanhã É de segunda a quinta, sete e meia da noite, tá bom? E comenta também nas nossas redes sociais, interaja com a gente Fica ligado por lá porque eu sempre coloco antes do programa começar Quem são os meus convidados Então se você segue a gente pelas redes, já fica sabendo antemão de quem vai estar por aqui, tá bom? É um facebook.com.brcaixademusica ou no Instagram, o arroba caixademusica Gente, as minhas convidadas de hoje, elas cantam aqui Elas cantam juntas desde sempre, na verdade, né? Por conta do envolvimento dos pais com o evangelismo Elas que são irmãs foram muito incentivadas aí a usar seus dons musicais para a causa de Deus Elas estão vindo aqui pra contar as histórias do Ministério Musical E nos abençoar então com muita música boa, claro, é isso que não pode faltar Hoje, você não tem só nenhum, mas nem dois motivos só pra assistir o programa Você tem três motivos pra ficar aqui comigo Porque a partir de agora eu recebo o Trio Almeida aqui no Caixa e Música A salvação veio por meio de um homem Que era nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus veio Desceu em forma humana E deu a vida para o homem resgatar A salvação veio Quando penso na cruz, quando penso na dor, na angústia suprema que sofreu meu Senhor Não consigo entender, não consigo falar, não há nada no mundo que possa expressar Como pode, meu Deus, me dar tanto valor, renuncia a sua glória e poder por amor Neste mundo viver como um homem morrer e levar para sempre as marcas da cruz A salvação veio por meio de um homem que era nosso Deus O nosso Deus veio Desceu em forma humana E deu a vida para o homem resgatar Quando Ele falou do seu plano de vir O universo parou Não podiam deixar, não podiam deixar, muitos anjos queriam tomar seu lugar O que iriam poupar dessa humilhação Como pode, meu Deus, me dar tanto valor, renuncia a sua glória e poder por amor Neste mundo viver como um homem morrer Neste mundo viver como um homem morrer e levar para sempre as marcas da cruz A salvação veio por meio de um homem que era nosso Deus O nosso Deus, o nosso Deus veio Desceu em forma humana E deu a vida para o homem resgatar Deu a vida para me resgatar Uou, senti falta aqui das tochas e fogos saindo aqui Que música boa, gente, que apoteótica essa abertura Sejam bem-vindos ao Caixa de Música Muito obrigada Que legal ter você aqui Primeira vez, né? Primeira vez Vamos ter bastante papo para conversar, para conhecer a trajetória de vocês Não vieram sozinhas Apresenta aí o jovem que está com Ele pode falar, ele pode falar Já pegou o microfone aí Quem é você, cara? Meu nome é Eric E aí, Eric? Vim fazer uma ajuda aqui com as meninas, né? Dar uma ajudinha Fazer brincar um pouquinho com o piano aqui Eu louvo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo E que esse nome de Jesus seja louvado Amém, já está sendo, já está sendo já Meninas, já apresentei o Rio Almeida Mas eu quero apresentar cada uma de vocês As integrantes, quem são vocês E a voz que vocês cantam Então começando por aqui, terminando na ponta Bom, boa noite a todos É muito bom estarmos aqui Eu sou a Karine Eu faço meso Eu sou a irmã mais nova Nós somos, né? Três irmãs Eu sou a irmã mais nova Eu gosto de falar porque, né? Não tem um conflito, né? Porque a irmã mais nova já gosta de revelar E eu não sou a mais velha Não sei que isso seja um problema Mas tem gente que não gosta de revelar a idade, né? Então, climão que você provocou nas irmãs Gente, fique à vontade Caso não queiram revelar, tá? Já sabemos que ela é a mais nova Aí fica no ar aí Bom, eu sou a Kênia Eu sou a irmã do meio Ela fala assim porque, às vezes, as pessoas confundem Que eu seja mais nova Então eu fico feliz Eu fico chateada, né? Ela fica feliz, mas eu fico chateada Eu faço soprano no trio Tudo bem, Kênia? Boa noite Oi Eu sou a Kátia E sou o contralto do trio E sou a mais velha Sou quem ganhou o presente, né? Kátia, eu ia te perguntar É você que manda, então? É, eu tento Ela tenta, ela tenta Hoje, é porque eu estou falando isso Porque eu sou filho único Então eu não sei como que funcionam as dinâmicas de irmãos, né? Mas num grupo musical Como que fica a divisão de tudo isso aí? É parceria mesmo? É irmandade mesmo? Como que rola? Como que acontece? Não, é parceria Na verdade, não pode nem ter o contrário Porque senão, aí dá ruim, né? A gente teve um problema, por exemplo, dentro do estúdio Então começou a dar estresse Não, vamos tocar de música Pronta, tudo resolvido E eu acho que é legal Eu recebo muitos grupos aqui, né? E todos eles falam E tem que ser isso mesmo Eles acabam se tornando família Vocês já são família E a música também começou Exatamente dentro de casa Foi o incentivo da família Como que surgiu a ideia do trio? Nós crescemos em um lar Que totalmente envolvido com a igreja, né? A minha casa foi igreja Por muito tempo Meus pais fundaram a igreja Da cidade onde eu nasci Eu fui a primeira adventista da cidade Vaza da Palma Vaza da Palma Minas Gerais Minas Gerais Então, assim Como não tinha muita gente para fazer Eles cantavam, eles pregavam Eles faziam tudo Multiuso Até o momento que eles descobriram Que as filhas cantavam Uau E aí, a partir daí Nós cantamos Eles pregavam, a gente cantava Passava lição, a gente cantava Pode fazer, você ia falar? Tem uma curiosidade Que nosso pai sempre foi vendedor Então sempre viajou muito E a descoberta que a gente cantava Foi dentro do carro Então eles cantando Viajando, cantando Os dois Meu pai e minha mãe faziam dueto E percebeu que a gente estava acompanhando A Kátia seguia para o lado da minha mãe Eu seguindo para o meu pai Fazendo duetinho Nisso eu tinha A gente estava há quatro anos, né? Eu tinha sete anos Sete anos de idade Então já viu Ela já divida em voz aí Colocou para todos os lugares Eu queria perguntar para vocês Porque eu sei que às vezes Não sou pai Mas eu sei que acontece isso Os pais, eles sonham pelos filhos, né? Então às vezes As conquistas dos filhos São os sonhos dos pais No caso, música Para vocês Quando eles jogaram vocês nessa No início Era o que vocês também queriam Ou vocês sentiam assim Ah, estamos indo na onda Vai, vamos ver Como que era esse relacionamento Com vocês, com a música Ou impressão Porque criança de sete anos de idade Que você falou, né? O que vocês pensavam nessa época De sair com a família Cantando por aí? A gente queria brincar E não ensaiar Pronto, entendi Mas a gente gostava De estar lá na frente Participando Mas os ensaios Não era nada legal Porque tinha quem Vem ensaiar Senta aqui Aí a gente queria brincar E eram os seus próprios pais Que ensaiavam, né? Sim, sim Acabava misturando as coisas Então os problemas de casa Como toda a família tem, tá gente? Não vamos ficar fingindo Fantasia que não Toda a família tem Fora manter um grupo Como que fica essa maturidade? Tipo, não Coisa de família Leva os problemas às vezes Para o grupo E fica aquela coisa ali, né? Como que funciona Desde sempre? É, aqui a gente até Que é tranquilo, né? Karine Fala um pouquinho aí Você Sim, a gente é bem tranquilo Assim Eu cheguei depois, né? Elas começaram ali O ministério A Kênia cantava Até em cima de um tijolinho Assim, nas apresentações, né? Porque ela era pequenininha Aí vai alcançar o microfone Mas eu cheguei um pouquinho depois, né? Eu A Kênia brinca Que ela me arrasta, né? Porque eu também Agora sou mãe Aí a gente muda um pouco o foco, né? Mas antes também Só queria saber de brincar Mas é bem tranquilo A gente sempre foi muito tranquila, assim Eu tenho falado do grupo Porque vocês saíam Não só vocês três O pai, a mãe Todo mundo junto O trio A ideia do trio Já foi desde o início Assim, ó Os seus pais já eram uma dupla Agora as meninas cantam separadas Ou existia realmente essa coisa Do grupo A família do grupo Depois veio o trio? Não, na verdade Já era separadinho já Começou um dueto Éramos dueto primícias Pronto Então Meus pais descobriram Que a gente cantava Começou a dueto primícias E a Karine Veio depois Começou a crescer E essa história do trio Na verdade se tornou A gente se juntou Para cantar coisas na família Assim, casamentos Festas, festas Coisas completamente aleatórias E foi dando certo E foi dando certo Aí a Kátia veio para o IASP Estudar Hoje o NASP, né? Campus Ortolândia Em 98 Eu na sequência em 2000 Eu vi também Para poder estudar E em 2002 A minha família resolveu vir com a Karine Eu sei que essa fase da vida de vocês Foi um, acho que um Uma mistura de muita coisa Vocês se envolveram com muita coisa Porque muita coisa aconteceu por lá Vamos falar sobre isso? Vamos Vamos pedir mais uma música, tá bom? Vamos lá Trio Almeida cantando aqui pra gente hoje A canção Um Deus tremendo Eu sei Coloque seus olhos Na grandeza de Deus Não gaste tempo em problemas Firme seu olhar em Deus Ele é tremendo E o impossível fará Tomou uma virgem Fez girar um bebê Ao cego devolveu a visão E um simples garoto Pastor de ovelhas Fez um gigante vencer Deus faz coisas impossíveis Coloque seus olhos em Deus Não gaste tempo em problemas Confie em seu grande poder Você pode orar Ele vai responder Nada impossível para Deus Um dia em uma grande mesa Jesus vai dizer As coisas contribuíram para o bem Eu estava contigo Por isso você está aqui Deus faz coisas impossíveis Coloque seus olhos em Deus Coloque seus olhos em Deus Não gaste tempo em problemas Confie em seu grande poder Você pode orar Ele vai responder É nada impossível para Deus Nada impossível para Deus Coloque seus olhos em 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 Deus 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 Jesus Deus 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 Jesus Deus 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 Tenho sido vencedor Mas ao vencer Eu também posso me ferir Falam por aí que a minha força é demais Sem ver que no meu peito Eu escondo o meu pesar Saibam pois que ao cair Eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta Se estou só Espada, empunho, estou a chorar Pois dentro da armadura Só um menino Destemida Busco encontrar a paz Pois de Jesus a armadura é veraz Dizem por aí que a mim Ninguém vai derrotar Sem ver meus inimigos Que me tentam sem parar Saibam pois que ao cair Eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta Se estou só Espada, empunho, estou a chorar Pois dentro da armadura Só um menino Só um menino Só um menino Saibam pois que ao cair Eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta Se estou só Espada, empunho, estou a chorar Pois dentro da armadura Pois dentro da armadura Só um menino Só um menino Só um menino Só um menino Os grupos, enfim Quando se reúnem Já são família Mas mesmo assim Existem elementos Que vocês precisam se agarrar Para que esse ministério Não deixe de existir Vocês acabaram de falar A distância é uma da outra Mas a persistência é um fator Mas desde o início Lá da infância Até hoje O que vocês sentem Que nunca deixou de faltar E nem pode faltar Para que esse ministério Continue sobrevivendo E abençoando pessoas E sirva de dica Para quem quer Talvez aí seguir com algum ministério Formar grupo Trio Duetos Enfim Eu acho que não pode faltar Prazer no que está fazendo Legal Tem que ter Alegria de estar cantando Porque se for algo Forçado Algo que não Te dá prazer Não tem como você Ter força Ter motivação Para continuar Então assim É algo que a gente Sempre gostou Nós sempre gostamos De cantar A gente vivia cantarolando Então isso não pode Faltar o prazer Pelo que está fazendo Legal Fica fácil fazer isso E ter fé Porque senão É Deus no centro Com certeza Isso Meninas Nosso tempo está acabando Mas eu queria agradecer Muito vocês Mas nesse momento Quer deixar Vocês querem mandar uns abraços? Sim Para nossa família Aproveitar já que Somos aqui família Para nossa família Nossa mãe Nosso pai Nossa família toda Vó Tios Tias Todo mundo assiste Então tem que mandar um beijo Senão eles cobram Por favor Tá certo E aí vou envolver todos os amigos Para não falar nome de alguém E aí faltar né A gente fica meio feio Então um beijo Para todo mundo aí Que a gente ama Que é da nossa família Nossos amigos Enfim Eu quero mandar um beijo Para minha filha A Catarina Minha pequena De quatro aninhos Princesa Mamãe te ama E um abraço Para o meu esposo Também né Senão ele vai ficar triste Claro Imagina Eu quero mandar um abraço Para o meu esposo Um beijo para o meu esposo E meu filho Que estão lá em Humuarama E também lá para o pessoal O colégio Que eles Falei que vi aqui Eles já querem assistir Querem saber o dia Que gostoso Para estar acompanhando Eles gostam bastante Então mandar um abraço Pessoal lá do Colégio Adventista De Humuarama Um abraço Para toda a galera Que acompanha nosso programa Obrigado Porque vocês pararam Um pouquinho Do tempo do feriado De vocês Para estar aqui com a gente Sendo abençoado Por essas canções Eu fui abençoado Eric Obrigado Por compartilhar Seu talento aí com a gente Deus abençoe a sua vida também Voltem mais vezes Ah produção Coloca de novo aí O Instagram das meninas Para quando tiver as novidades A gente ficar sabendo O pessoal de casa Não perder nada Porque com certeza As bênçãos vão continuar aí Para onde vocês forem Deus abençoe Obrigado por compartilhar O talento de vocês E eu vou pedir Mais uma canção Para as meninas cantarem Aqui para a gente Sonhos do Coração Que é o título Do projeto de vocês Que vocês encontram Nas plataformas digitais A gente vai ouvir agora Na voz do Trio Almeida Muito obrigado a você Amanhã a gente volta Sétima da noite Mais um Cache Música Com mais convidados por aqui Não perca E como você não vai perder agora A nossa última canção Sonhos do Coração Trio Almeida A gente se vê amanhã Tchau, tchau No coração do homem Deus plantou um sonho De não ter limites Para viver a vida O céu, o mar, a flor As obras de tuas mãos A natureza pôs com perfeição Mas nossa história Toma um outro rumo E o nosso coração Perdeu o sonho E Deus buscou no amor O reencontro Entregou Seu filho Na cruz Cada golpe Por ele Sofrido Fazia Pulsar Nosso coração Mas quando o coração De Jesus parou O nosso Começou a sonhar Nosso sonho Deus reconquistou Não há limites Para ser feliz Passe o tempo E nada mudará Pois nosso coração Tem de novo Um sonho Nosso coração Tem um sonho Do céu O que no Éden Se perdeu Lá na cruz Se uniu Um pesadelo Cristo Sonhou por nós Então paremos De sonhar Com este mundo Pois tudo aqui Terá Um fim Eu vejo um novo céu E uma nova terra E Deus morando entre nós De repente Cristo Toca em meus ombros E diz Sem lágrimas Sem dor Sem morte Ao meu lado Queridos Ressurgidos Ali Serei pra sempre Feliz Nosso sonho Deus Deus reconquistou Não há limites Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Passe o tempo Que nada Que nada Mudará Pois nosso coração Tem de novo Um sonho Oh Nosso sonho Deus Reconquistou Não há limites Não há limites Obrigado.